Bom pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. Seis temas no total, dois deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo, um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título. A Rússia aponta ou denuncia um perigoso projeto dos Estados Unidos. Esse tipo de assunto aqui é bem complicado de discutir. Por que é complexo? Não, não tanto porque ele é complexo, embora seja um tema complexo. Mas por causa da quantidade de filtros que existem na rede para esse tipo de assunto. Sempre que a gente vai falar de laboratórios, de indústria farmacêutica, etc, 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 dentro desse campo de discussão, todo o debate que é feito, ele é bem mais complicado e tem que ser feito de maneira muito cuidadosa para a gente não pisar em nenhuma mina aí no campo minado das redes. Para não pisar fora da linha e tomar advertência. Então, vou tomar todas as devidas precauções. Vocês sabem exatamente do que eu estou falando, quem acompanha o canal há algum tempo. para que possamos discutir esses assuntos, esse tipo de assunto, como esse tema que eu trouxe hoje, que eu já falei outras vezes com todos os cuidados sobre isso. E não será diferente agora. Claro, eu nunca vou deixar de falar sobre um assunto. Quem acompanha o canal sabe que se tem uma coisa que eu não faço é tirar o pé da dividida. Eu sempre entro firme na dividida, nunca vou abrir mão de falar de nada, mas com o passar do tempo e com o aprendizado de atuar nas redes, a gente vai ganhando os calos certos. Então, é por isso que eu faço essa devida introdução. Aí, quem acompanha o canal sabe bem do que eu estou falando, né? Quem acompanha o canal há algum tempo. Trago a seguinte matéria. Isso aqui é da mídia turca, tá? A Rússia afirma que os Estados Unidos transferiram parte dos seus projetos biológicos para a África. Projetos biológicos que antes, segundo o governo russo, vinham sendo desenvolvidos na Ucrânia. A matéria continua. Um alto funcionário afirma que o Pentágono, ou seja, o setor de defesa dos Estados Unidos, monitora a situação biológica no Afeganistão e no Iraque, em regiões que fazem fronteira com a China, Paquistão, Arábia Saudita e Turquia. Então, seriam algumas zonas de interesse também. Aí, no mapa, eu coloquei para vocês alguns países que, segundo o governo russo, existem atividades suspeitíssimas, né? Envolvendo projetos de defesa e laboratórios que têm parcerias com o Pentágono, assim como a Rússia denunciou laboratórios com pesquisas muito provavelmente voltadas para o desenvolvimento de armas biológicas na Ucrânia. Assunto que eu explorei aqui com vocês várias vezes. Esse tema das armas biológicas eu discuto bastante aqui com vocês. Faz um tempinho que eu não discuto, é verdade, mas já fiz várias discussões sobre isso, sempre tomando os devidos cuidados, dadas as cacetadas que eu tomei aí na rede e já aprendi a me movimentar de uma maneira um pouco mais habilidosa nesse sentido. Letrinhas vermelhas. Aí, no mapinha, eu pintei para vocês alguns países que a Rússia cita, né? No continente africano. E detalhe, não é a primeira vez que eu discuto isso recentemente. Já teve uma matéria que eu trouxe de um jornal. Eu não me lembro se era um jornal da Tanzânia ou do Zimbábue. Agora me ficou. Acho que é da Tanzânia. Que tinha uma discussão ali sobre essa preocupação do desenvolvimento de pesquisas em laboratórios para a questão do possível uso para armas biológicas. Então, o que a Rússia está trazendo não é nenhum raio em céu azul. Não é nada que governos e a mídia de países africanos já não tenha comentado antes. E não é nada que, historicamente, a gente já não saiba que existe. Então, não tem nenhuma novidade aí. As novidades são os fatos novos que vêm a... São os fatos. A gente vai preenchendo o nosso conhecimento com materialidade nova. Mas isso aí é uma prática que já temos conhecimento há muito tempo por parte dos Estados Unidos. Não só dos Estados Unidos, mas principalmente dos Estados Unidos no continente africano. Trago dois pontos. Começo pelas letrinhas vermelhas. Os Estados Unidos estariam realizando testes... Camuflando... É camuflando. Ali ficou camuf... Troquei as letras ali. Mas é camuflando como pesquisas de saúde pública. Esse primeiro ponto ficou bem mal escrito ali. Eu acho que eu escrevi com desatenção. Mas os Estados Unidos estariam realizando testes e camuflando esses testes suspeitíssimos como pesquisas na área de saúde pública. Muito parecido com o que fizeram na Ucrânia. Na Ucrânia, o discurso era esse. Aí foram vários questionamentos super mal respondidos. A Victoria Nuland falou sobre isso e deu várias escorregadas, entregou bastante coisa. Mas os Estados Unidos alegavam naquele momento, quando foi interpelada, acho que foi no Senado que ela foi questionada sobre isso, que... Primeiro ponto. Eram pesquisas no setor de... Envolvia o Pentágono. Ela confirmou que o Pentágono estava envolvido em pesquisas desse tipo na Ucrânia, em laboratórios. Na Ucrânia, mas eram voltadas para a área da saúde pública. Aí foi questionada. Tá, mas qual é o interesse do Pentágono e tal? Não tem como esclarecer um pouco mais. Mas não, não dá. Então, o ponto fundamental é que a Rússia está apontando algo que não é novo. Não seria nenhuma novidade. Eu já falei várias vezes sobre... Mesmo aqui no canal a gente já falou várias vezes sobre isso. Quem acompanha o canal há mais tempo já está até careca de saber sobre esse assunto. Agora a Rússia traz mais materialidade. Esses dias atrás eu trouxe aí, semanas atrás, eu trouxe uma matéria da mídia, acho que da Tanzânia, falando sobre esse risco, desse tipo de pesquisa que estava acontecendo no continente africano. Então, nada de novo no fronte. Nova só a materialidade que vai aparecendo. Segundo ponto, letrinhas azuis. Possíveis locais. Nigéria, África do Sul, Serra, Leoa, Uganda, Camarões e República Democrática do Congo. Todo mundo devidamente pintado aí no mapa. E eu acho que antes já havíamos falado sobre isso. A matéria lá na Tanzânia falava de Uganda. Então, Uganda aparece novamente. E falava sobre o Quênia também, que nesse caso russo eu não me lembro de ter aparecido. Então, a gente vai preenchendo aí o mapinha do continente africano com as questões que vão sendo apontadas. Continuamos no mesmo assunto. A matéria ali fala que pesquisas são desenvolvidas também no Afeganistão e no Iraque. E aí o alvo poderia, o alvo de interesse, aí a gente parte para a questão da especulação, poderia ser o Paquistão, poderia ser a China. Se vocês observarem direitinho o mapa do Afeganistão, vocês vão ver que tem uma zona de contato. E o Iraque, e aí no entorno veio o Iraque. Logicamente, poderia ter como alvo o Irã, a Turquia, a Arábia Saudita. Sim, a Turquia faz parte da OTAN, mas é um membro da OTAN bastante problemático. A Arábia Saudita tem feito vários movimentos, não vou dizer em submissão, não sei se o termo seria correto, mas que desagradam o governo dos Estados Unidos. A China já denunciou várias vezes essa prática por parte dos Estados Unidos de instalar laboratórios com esse tipo de pesquisa para o desenvolvimento de armas biológicas em lugares determinados para poder usá-los contra adversários. A Rússia também já denunciou a quantidade enorme desse tipo de prática no leste europeu. E a quantidade de material que veio sobre esse tipo de laboratório na Ucrânia não foi pouca coisa. Discuti várias vezes com vocês aqui, uma informação era mais grave do que a outra. Mas claro, eu não vi na mídia corporativa, aí nem vai ver. Esse é o tipo de coisa que a mídia corporativa nunca vai falar. De jeito maneira. Trago três pontos, começo pelas letrinhas azuis. As mesmas empresas ligadas ao Pentágono que atuaram na Ucrânia estariam também fazendo testes no continente africano. E aí eu coloco uma pergunta, que é praticamente uma pergunta retórica. Desenvolvimento de armas biológicas? Segundo ponto. A Rússia já denunciou também essas atividades no Iraque e no Afeganistão mirando alvos específicos. Terceiro ponto. A Rússia cita possíveis alvos, Turquia, Arábia Saudita, China e Paquistão, porque são colocados muito próximos da fronteira. E aí todo o cuidado é pouco. É uma prática. Ah, mas por que colocar laboratórios em outros países e não desenvolver pesquisas dentro do próprio país? Para burlar regras que dentro dos Estados Unidos não pode se fazer tal e tal e tal coisa e aí tu faz. Fora até porque tu também coloca esse laboratório aí muito próximo da zona de interesse. Então, vamos continuar. Vou aproveitar que eu estou falando do continente africano. Não tem diretamente relação com a Rússia, mas já quero falar da visita de representantes da Alemanha à Tanzânia. Inclusive a gente estava falando da Tanzânia agora há pouco, né? Que é provavelmente da mídia que eu trouxe aqui para a gente falar sobre os laboratórios da outra vez. E vou falar sobre essa visita do presidente da Alemanha. O presidente da Alemanha, não o primeiro-ministro, tá? Não confundam aí. O primeiro-ministro é o Olaf Scholz. Não é dele que eu estou falando. A matéria é a seguinte. O presidente da Alemanha pede desculpas pelos assassinatos na Tanzânia sob domínio colonial. A matéria continua. O presidente procurou o perdão dos descendentes de centenas de milhares de vítimas de violência há mais de um século. Isso é uma prática corriqueira. Promover atrocidades lá atrás e aí faz uma autocrítica muito chulé, muito superficial, muito mentirosa, muito hipócrita. Para continuar a exploração sob outras vestes. O método é esse. Quando a gente vê os britânicos se ajoelhando no campo de futebol, pedindo desculpas pelo racismo, jogando estátuas de escravocratas dentro do rio, os Estados Unidos fazendo filmes e mais filmes, exaltando o continente africano, o Wakanda, a Pantera Negra, etc, etc, etc. Isso é uma grande campanha para construir pontes ou para manter pontes de exploração no continente africano. Que é preciso ressaltar, ainda bem, os governos dos países africanos não estão embarcando nesse discurso barato e estão fazendo jogo duro. O que a gente está vendo aqui é algo na mesma linha. Olha, eu te explorei um monte, matei um monte de gente, promovi genocídios, todo tipo de barbarismo possível. Agora eu faço uma autocrítica muito vagabunda e para poder manter as aparências e continuar explorando os mesmos países, hoje independentes. Trago aí três pontos, começo pelas letrinhas azuis. A Europa faz um discurso de reparação histórica para tentar seguir explorando o continente africano. Isso é uma coisa... O jogo é muito evidente, muito evidente. Tanto é que esse dia você está conversando com uma ex-aluna e ela, ah, Tiago, tu viu essa série aqui e tal? É uma série bem ruim, série da Cleópatra, do Netflix. Horrível, bem ruim, com uma quantidade imensa de mentiras históricas e anacronismos. Mas enfim, eu não consegui ver mais do que uns dois ou três capítulos. Dois capítulos, sei lá quanto que eu vi daquilo ali, mas era bem ruim. Eu nem sei o número de capítulos que tinha. Eu vi um ou dois, não me recordo. Eu sei que foi tão ruim que eu... Aí eu comentei com ela, bom, isso aí já faz parte daquele trabalho aí da OTAN, né? Dos membros da OTAN de tentarem destravar relações com países africanos fazendo uma autocrítica, uma bajulação bem vagabunda e vai nessa linha dessas condutas que a gente vê aí, né? O que eu coloquei entre parênteses ali, o rei Carlos III também esteve recentemente na África pedindo desculpas, fazendo autocríticas da exploração. Na verdade, eles estão passando vaselina para enfiar a exploração de novo, só que sob outra roupagem. Segundo ponto. Ontem falamos sobre a Alemanha buscando ampliar a sua presença militar na África Ocidental. Ontem mesmo eu falei sobre a Alemanha, temos que defender o continente africano, a África Ocidental, do terrorismo, do jihadismo, dos rebeldes, das cáries. Então, toda essa bobagem de ficar defendendo é só um discurso bonito. Assim como antes já teve levar a civilização, levar a alma, levar o desenvolvimento, levar a máquina a vapor, levar a catequese, teve todo tipo de discurso estapafúrdio para explorar e roubar. Agora é mais do mesmo, entendeu? Terceiro ponto. O projeto francês tem naufragado no continente e existe uma corrida pelos vácuos. Não estou dizendo que só falei aqui de países de colonização francesa. O que eu estou apontando é que existe uma diluição do poder francês no continente africano e existe uma corrida para ocupar espaços. Quando a gente vê Estados Unidos, a Alemanha salivando, a gente está falando justamente disso. Desse enfraquecimento da França no continente africano, naquilo que antes se chamava de França-África. Continuamos, tá? Continuamos aí e vamos falar do tema do momento, né? O assunto que está no centro da pauta geopolítica e todo dia vai ter esse tema. Como era a Ucrânia. A Ucrânia estava no centro da pauta. Eu continuo falando de Ucrânia, não sei se diariamente, mas muito raro não falar do tema Ucrânia num dia, mas agora o tema do centro é a questão da faixa de Gaza. Se bem que o tema Israel é recorrente, mesmo antes desse evento aí na faixa de Gaza, desse aumento do massacre de Israel, eu falava sempre do Estado de Israel e a relação com os palestinos. Isso é um tema recorrente aqui no canal. Agora eu só aumentei a intensidade. E o tempo dedicado ao tema. O título é o seguinte. O foco de Israel não é apenas econômico, embora sim, seja econômico também. Eu falei aqui com vocês, vocês também me trouxeram essa informação, e a gente tem trocado figurinhas sobre isso, de pesquisas que revelaram indícios de uma quantidade enorme de gás ali na faixa de Gaza. Nenhum trocadilho aqui, né? A questão da faixa de Gaza, desse gás na faixa de Gaza, envolve interesses econômicos que, em parte, justificariam esse tipo de processo. Mas o cuidado que eu peço é não restringir a isso. Eu conversei com alguns de vocês, né? Vi alguns comentários também, e vi que eu acho que é só a questão do gás. O resto é consequência. Eu não concordo muito com isso, né? Eu acho que tem a questão do gás, mas tem também um processo histórico de expulsão dos palestinos. E, muitas vezes, optar pela questão de é apenas econômico pode acabar simplificando algo que é bem mais complexo, que tem o aspecto econômico de poder, de dominação, de controle de recursos. Sim, isso faz parte da realidade. É um dos principais motores das ações geopolíticas, se não for o principal. Mas existem outros aspectos também, porque a gente não pode tirar do nosso horizonte a limpeza étnica que está acontecendo, que é projeto, não é consequência, é projeto. Então, eu peço todo cuidado do mundo. Eu sei, a observação materialista, muitas vezes, parte desse pressuposto, mas não pode se restringir a esse pressuposto, da questão de base econômica e de recursos e assim por diante. Senão, a gente acaba não entendendo ou não vendo também a limpeza étnica que é um projeto de Israel, e não é de hoje. Trago aí uma matéria sobre isso. O principal diplomata, para a gente discutir, entrar nesse tema aqui todo, né? O principal diplomata da União Europeia, que é o Borrel, condena ataques na Cisjordânia por colonos israelenses. Ou seja, estamos falando da Cisjordânia. Estamos falando de um processo de esvaziamento, expulsão e assassinato de palestinos na Cisjordânia. Então, não é só na faixa de Gaza que a gente vê isso. A gente vê isso também na Cisjordânia há muito tempo. Diga-se de passagem, as atenções de Israel vinham sendo dedicadas muito mais à Cisjordânia nos últimos tempos. Muito embora a faixa de Gaza não passasse batida. Então, há esse projeto. A Cisjordânia é aquela área laranja maior no mapa e a faixa de Gaza é aquela área laranja bem menorzinha ali, tá? Então, a Cisjordânia é a área maior e a faixa de Gaza é a área menor ali na costa do Mediterrâneo. Então, existe essa questão do esvaziamento. Do progressivo, da progressiva expulsão dos palestinos do que Israel vê como um território apenas seu. Trago as letrinhas vermelhas. Trago dois pontos e começo pelas letrinhas vermelhas. A questão do gás pode estar no cálculo. E está, certamente. Mas não nos esqueçamos do projeto antipalestino. Eu peço esse devido cuidado. Eu faço essa devida correção. Uma coisa é fazer parte do projeto, a questão do gás. Outra coisa é ser apenas isso. Eu não acho que seja apenas isso. Eu acho que é parte do projeto. A concordância de alguns países com o projeto pode estar envolvido com isso, sim. Eu concordo. Aí eu concordo que muitos países podem fazer silêncio porque estão envolvidos nessa questão do gás também. Mas o projeto de expansionismo radical sionista tem a questão dos palestinos como um dos nortes, inclusive. Segundo ponto. A sombra do massacre em Gaza, Israel intensifica ataques aos palestinos na Cisjordânia. Então existe também, andando junto e cada vez mais rapidamente, o massacre na Cisjordânia, aproveitando que está todo mundo olhando para a Palestina. Até porque os ânimos estão muito também à flor da pele na Cisjordânia por causa da questão da faixa de gás. Então os problemas vão se retroalimentando. Continua aqui, tá? Letrinhas azuis. Quase mil pessoas foram deslocadas de suas terras no último mês na Cisjordânia. Casas e plantações foram queimadas por colonos israelenses com consentimento do Estado, o que convém chamar de pogrom. O que são pogroms? São hordas violentas massacrando populações específicas com o aval do Estado, com consentimento silencioso e mesmo com a contribuição ativa do Estado. Isso são pogroms. Os judeus já foram alvos disso ao longo da história, e agora o Estado de Israel faz isso. Claro, diferenciando os interesses do Estado de Israel, logicamente, da questão de todos os judeus. Não confundamos as coisas porque a gente vai acabar sendo injusto com a maioria dos judeus, que muitos deles, inclusive, estão apanhando, sendo presos, porque não concordam com o massacre do Estado de Israel. Tem imagens aí de policiais batendo em judeus que vão às ruas, inclusive com a bandeira da Palestina, para denunciar o que o Estado de Israel está fazendo. Segundo ponto. Colonos israelenses estão emitindo panfletos mandando palestinos fugirem da Cisjordânia para a Jordânia. Voltando aqui. A Cisjordânia é aquela área em laranja, maior, e a Jordânia é a vizinha ali. Aparece só o Jordi ali no mapa. Então, o que também não é nada novo. Tentar expulsar os palestinos para a Jordânia não é um projeto propriamente novo. Isso aí já vem de um bom tempo. Já existe essa proposta aí por parte do sionismo. Terceiro ponto. Israel cortou de novo a comunicação de Gaza e aí tem a ver com essa matéria que eu trouxe para vocês aqui. Antes eu volto na matéria, então. Escritório de Direitos Humanos da ONU diz que ataques israelenses à Jabalha pode ser crime de guerra. Pode ser não é crime de guerra. Não é pode ser, é crime de guerra. A mídia corporativa, claro, isso eu estou discordando logicamente do pode ser, né? Mas estou dizendo que é crime de guerra. Quando a gente olha a mídia corporativa, a forma como ela aborda as coisas, é sempre essa atenuação. Pode ser, disseram, acredita-se que existem informações que foram passadas pelo Ministério da Saúde, mas que não podem ser confirmadas de maneira independente. Vocês acham mesmo que... Por que a mídia não fala sobre isso a respeito de todas as informações que ela passa e que ela não tem certeza? Por que é só sobre os palestinos que ela faz isso? Olha, explodiu um prédio, morreu um monte de gente, mas não sabemos quem disparou. O Ministério da Saúde diz que foi Israel, mas não podemos confirmar. Se a mídia tivesse esse zelo excessivo... Não é zelo excessivo, isso aí é maquiar a verdade. Já pensaram se ela tivesse esse zelo excessivo em busca da verdade por todos os assuntos que ela aborda? Que ilegal seria? Então percebam que ela faz bem isso, né? Podem observar. Ah, morreram tantas pessoas, segundo o Ministério da Saúde, mas não temos como confirmar. Ai, cara... Continuamos, né? A ONU afirma que o elevado número de vítimas e a escala de destruição levantam questões sobre a proporcionalidade. É cheio de dedos, né? Percebam que eu falei ontem sobre o diretor do setor de direitos humanos da ONU que se demitiu e soltou o verbo com vergonha da abordagem. Abordagem covarde. É uma abordagem covarde. Não dá pra pactuar com assassinatos em massa, entendeu? Não tem como pactuar com isso aí. Não é algo que possa ser aceitável um projeto desse à luz do dia e o pessoal tolerando um trabalho de limpeza étnica e botando panos quentes por cima. Agora eu volto pro terceiro ponto. Israel cortou de novo a comunicação em Gaza para evitar a cobertura do massacre contra os palestinos. E aí a gente vê o quê? mais um ataque a uma região com civis. Corte de comunicação por estratégia militar, mas também para evitar o desgaste da imagem. Algo que já é, ao meu ver, irreversível. O capital político internacional de Israel. A imagem de Israel durou muito pouco. A imagem de atacado que responde. essa aí já é completamente impossível de sustentar essa imagem. A mídia ainda tenta, né? Ela sempre faz uma introdução. Ela sempre faz uma defesa de Israel e depois ah, mas também tem palestinos morrendo. É um ponto cada vez mais difícil de defender, né? Mas há quem insista. Os mais prudentes não estão tentando se queimar. Estão tentando não se queimar com isso. E eu percebo que aqueles caras que têm um pouco mais de autonomia, que zelam um pouco mais pela imagem, eles tomam os devidos cuidados na hora de tratar do tema. Ou eles fazem silêncio, ou comentam curto, não defendem de maneira entusiasmada Israel. Porque eles sabem que o conflito passa, mas a carreira do cara pode ficar marcada pelas coisas, pelas bobagens que ele diz. Tem muita gente que eu estou percebendo. Tem caras que estão raivosos, defensores do Estado de Israel hoje já estão, como eu digo aqui, jogando a bola de lado, né? Já não estão mais tão incisivos quanto estavam antes. Trago outra matéria, né? Estamos falando sobre esse tema, continuo na exploração desse assunto. Matéria da Reuters. Israel em... Matéria da Reuters para ver se a gente consegue alavancar o canal, né? Os algoritmos, já que a mídia é tida como verdadeira. Israel implanta barcos com mísseis no Mar Vermelho enquanto os Ruts atacam a partir do Iêmen que era algo que a gente vinha conversando sobre a entrada dos Ruts nesse conflito. Existe uma grande dúvida a respeito da entrada do Hezbollah que inclusive é o que eu botei ali nas letrinhas vermelhas, né? O Hezbollah pode ser o autor de um forte ataque ao norte de Israel que estava passando agora há pouco estava vendo essa notícia um pouco antes de entrar para fazer a discussão com vocês. Vi que tinha essa dúvida sobre quem realmente promoveu o ataque lá muito provavelmente foi o Hezbollah que atingiu uma região ao norte de Israel vamos voltar aqui só para espacializar para quem não está ligado o Líbano está ali ao norte de Israel território de Israel em verde o Lebanon ali é o Líbano e o Hezbollah é um grupo político libanês com um braço armado e tem outro segundo ponto que ainda nas letrinhas vermelhas a continuação e o Hezbollah está para fazer um pronunciamento televisionado para o povo libanês aí tem uma grande dúvida claro quando vocês estiverem assistindo esse vídeo eu acho que esse pronunciamento já terá sido feito ou está em vias de se fazer quando eu gravei 12 horas antes de se tornar público o vídeo final de tarde início de noite do dia de véspera se torna público às 8 da manhã eu gravo ali pelas 8 da noite eu ainda não sei do pronunciamento eu ainda não estou ligado mas vocês já pode ser que estejam então tem essa tensão no ar letrinhas azuis os ruts o Hezbollah os ruts do Iêmen o Hezbollah e a jihad islâmica já ameaçaram entrar no conflito ao lado do Hamas se o Hamas estiver em vias o que ainda não está colocado nem perto de ser extinto esses grupos podem entrar para não deixar mudar a correlação de forças regional terceiro ponto a OTAN também tem posicionado armas e tropas na região para um possível confronto ou para tentar evitar um confronto e a entrada de novos agentes nesse conflito para que Israel possa ficar massacrando palestinos sem uma grande resistência por parte de outros grupos da região e aí o projeto dos Estados Unidos no seu ping-pong de ideias com Israel está cada vez mais evidente aí teve uma fala do Antony Blinken que é o secretário de Estado dos Estados Unidos e eu trago o seguinte título Estados Unidos fala sobre planos sobre os seus planos e os de Israel para Gaza sobre a sua ideia de como Israel deveria proceder trago a seguinte matéria do The Times of Israel Blinken visitará Israel na sexta-feira e diz que a autoridade palestina revitalizada deveria governar Gaza depois da guerra esse termo revitalizado aqui é interessante o que significaria isso aí porque logicamente a autoridade palestina não tem apelo já discuti até números com vocês de pesquisas que foram feitas com palestinos na faixa de Gaza e na Cisjordânia revelando a impopularidade da autoridade palestina mas creio eu que mesmo a autoridade palestina impopular como está ainda assim os Estados Unidos querem uma autoridade palestina mais capacho do que ela já é então teria que ser revitalizada o que isso significaria acho que o tempo vai nos dizer a matéria continua a posição do secretário de estado marca a primeira ideia proferida publicamente pela administração Biden que a tem divulgado em privado com parceiros regionais desde 7 de outubro ou seja a constituição de um novo governo imposto esse tipo de manobra nunca 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 funciona temos o exemplo do Afeganistão exemplo do Afeganistão ilustrativo temos vários outros mas estou trazendo um recente é o Afeganistão aquele governo artificial imposto ele nunca teve sustentação tanto é que bastou a possibilidade dos Estados Unidos baterem retirada com as forças da OTAN que aquilo ali desmoronou com uma facilidade enorme está aí a foto do Antony Blinken quem estava falando isso aí trago dois pontos começo pelas letrinhas vermelhas a autoridade palestina seria um órgão fantoche da ocupação militar da OTAN em Gaza ou seja ocupação militar Estados Unidos França e Reino Unido que eu já discuti com vocês recentemente dando um lastro militar ocupando militarmente a faixa de Gaza com um governo fantoche com um carimbo da autoridade palestina poderia ser isso impopular segundo ponto a autoridade palestina tem um apelo muito diminuto entre os cidadãos de Gaza pesquisas apontam as eleições as últimas eleições já faz tempo que não tem mais nas últimas eleições que ocorreram houve vitória do Hamas então a autoridade palestina não tem legitimidade que dirá então uma autoridade palestina sendo apenas um um boneco de uma ocupação militar da OTAN em Gaza isso aí não tem nada para dar certo nunca dá e continua não dando certo não tem nada para dar certo letrinhas azuis continuo no mesmo assunto ainda o Blinken foi interrompido várias vezes na sua fala no Senado por grupos críticos a Israel é muito impopular a impopularidade de Israel é uma coisa que cresce a olhos vistos olhem essa matéria aqui está se acumulando a quantidade de eventos de arrogância de desumanidade de Israel o que está todo mundo vendo agora muita gente está vendo só agora isso aí é o dia a dia dos palestinos é lidar com um Estado que se comporta desse modo não respeita nada que não seja os seus próprios valores as suas próprias convicções atropela todos os outros interesses não está nem aí para nada não respeita não respeita nada olhem só Israel o governo de Israel diz o seguinte a Cruz Vermelha não tem o direito de existir se não puder ajudar os reféns em Gaza porque a matéria continua os comentários do ministro Eli Cohen ocorrem depois que a organização alertou Israel sobre a lei de emergência relativa às condições dos prisioneiros de segurança nas prisões israelenses ou seja foram criticados por causa da forma como lidam e devolveram dizendo que a Cruz Vermelha não deveria existir isso aí é o puro suco do Estado de Israel se tem muita gente se chocando com isso é porque não acompanha a conduta do Estado de Israel diariamente mesmo antes de começar esse episódio o comportamento histórico é isso aí Dante a Cruz Vermelha o secretário-geral da ONU quando desagrada Israel tem que ser demitido então nem aí é de uma arrogância enorme um desrespeito a qualquer diplomacia letrinhas vermelhas está se formando um consenso das mais variadas organizações sobre o caráter violento de Israel e desrespeitoso o caráter arrogante o representante de Israel na ONU é de uma arrogância enorme o cara parece que é dono da ONU ele fala como se ele pudesse mandar atirar quem ele quer é uma figura nada diplomática ele não é um diplomata terceiro ponto Israel está se notabilizando por tornar de conhecimento geral aquilo que os palestinos têm sofrido nos últimos anos com o silêncio da mídia claro então esse evento está tornando público para quem quiser ver tem gente que não quer ver mas tem muita gente que não via que está vendo o que é a arrogância do Estado de Israel a brutalidade a falta de respeito pelos princípios humanitários diga-se de passagem inclusive talvez sobretudo vamos falar desses atritos entre a Índia e o Reino Unido matéria da Bloomberg mais uma questão envolvendo a indústria farmacêutica aí é aquele campo minado é campo minado autoridades do Reino Unido pressionadas a abandonar as exigências de propriedade intelectual nas negociações comerciais com a Índia a matéria continua as regras as regras mais rígidas podem restringir o fluxo de medicamentos genéricos baratos para o sistema de saúde britânico porque existe uma pressão para que a Índia se comporte de um certo modo atrapalhando atrasando e piorando a produção de genéricos que aumentam o acesso das pessoas a medicamentos o preço o Reino Unido trabalha para dificultar o acesso aos medicamentos mais baratos claro quem está trabalhando usando o governo a gente já sabe segundo ponto ainda na matéria da Bloomberg grandes desenvolvedores farmacêuticos como a AstraZeneca poderiam se beneficiar será que vão se beneficiar? será que é uma consequência? a AstraZeneca nem esperava que isso ia acontecer e vai será que a AstraZeneca vai se beneficiar? então né tudo no campo das probabilidades mas tudo com uma maneira muito hipócrita de citar as coisas é mídia corporativa mas tem altos interesses da mídia corporativa a falar disso os motivos são óbvios já vou falar disso na próxima tela está aí a Índia no mapa trago dois pontos começo pelas letrinhas vermelhas empresas britânicas usam o governo para empresas farmacêuticas britânicas usam o governo para evitar perda de mercado para a Índia para defender seus interesses para aumentar o valor do seu produto às vezes para aumentar o valor das suas ações e depois derruba a lei e as regras e ganha do dia para a noite tem muita coisa aí no meio segundo ponto especialistas em saúde britânicos dizem que as regras irão encarecer os medicamentos estão pressionando o governo Rishi Sunak a não aceitar isso mas será que ele vai peitar a indústria farmacêutica britânica aí o Rishi Sunak primeiro ministro britânico letrinhas azuis o Reino Unido quer que a Índia endureça regras para a produção de genéricos que são uma mão na roda para o acesso a medicamentos mais baratos e claro porque estão em maior quantidade por causa da facilitação da produção no que tange a questão de patentes segundo ponto letrinhas vermelhas a mídia dos Estados Unidos deu destaque aos vazamentos que trazem essa questão desse trelelê entre o Reino Unido e a Índia porque isso também serve para expor a indústria farmacêutica britânica e favorece a indústria farmacêutica dos Estados Unidos então assim a mídia corporativa quando ela diz a verdade é porque tem interesse então a gente tem que acompanhar os jogos de poder para a gente conseguir fazer a leitura adequada e explorar os fatos devidamente terceiro ponto os genéricos são fundamentais para ampliar a produção e abastecer sistemas de saúde dos países o governo britânico joga contra a saúde britânica quando toma esse tipo de decisão favorecendo logicamente a indústria farmacêutica global que é uma das indústrias mais poderosas e mandam e desmandam na saúde muito do que a gente convencionou chamar de saúde na verdade é interesse farmacêutico mas enfim esse é um tema bastante complicado tem que transitar com cuidado Thiago cuidado campo minado vamos falar um pouquinho da Polônia já que faz tempo que eu não falo da Polônia aqui no canal trocou o governo entrou um governo mais liberal mais para a União Europeia aí parou de virar pauta até porque o governo anterior era muito polêmico era um governo incomodativo ele ficava toda hora tensionando ele dava uma agitada na geopolítica mas às vezes até pena que falta que faz aquele governo polonês para tocar o fogo na pichurra porque é um governo que fazia uma barulheira provocava a Alemanha provocava às vezes Estados Unidos provocava a Rússia saia correndo provocava a Bielorrússia criticava a Ucrânia voltava e provocava a Alemanha de novo porque a Alemanha e a Rússia eram o alvo preferencial até porque historicamente a Polônia tem vários problemas com a Rússia com a Alemanha mas o governo ele deixou de estar à frente ele não tem mais a maioria do parlamento o governo anterior o lei não é lei e ordem lei e ordem é um programa deixa eu ver aqui é o lei e justiça lei e ordem é uma série eu não gosto de série mas eu sei que existe uma série acho que é lei e ordem eu sempre confundo o nome desse partido que é um partido da direita conservadora polonesa e ele saiu e esse movimento que entrou agora que tem maioria que é um movimento mais liberal mais ao gosto da União Europeia ele é menos polêmico porque ele segue mais a maré a maré da Europa da União Europeia então é a seguinte matéria do portal político grandes, musculosos e cheios de dinheiro os militares da Polônia recebem forte apoio do novo governo nem poderia ser diferente o antigo e talvez futuro ministro da defesa Tomasz Siemoniak diz que os aliados deveriam ver a Polônia como um parceiro previsível o que pode estar colocado na mesa aí mudou o governo mas a conduta ficará parecida em vários campos sobretudo no campo militar o que pode estar colocado é o apoio à OTAN não muda muito embora no final do governo do lei e justiça na lei e justiça o movimento da direita conservadora polonesa os caras já vinham fizeram um movimento meio complicado porque se criou uma situação difícil isso aí complicou a situação da direita conservadora e aí agora vem ao poder com maioria uma coalizão aí que fez maioria no parlamento vai manter uma conduta pró-OTAN pró-União Europeia muito provavelmente tanto é que eu coloquei no primeiro ponto letrinhas vermelhas uma coalizão liberal subiu ao poder para alinhar mais a Polônia à União Europeia e à OTAN acho que a OTAN também se eu pudesse ter um palpite é a manutenção de um alinhamento à OTAN o lei e justiça é extremamente pró-OTAN inclusive excessivamente isso até fragilizou o movimento tanto é que eu falei várias vezes o Orbán é um pouco diferente da proposta polonesa o Viktor Orbán da Hungria é a direita conservadora a Hungria é um membro da OTAN mas não existe uma adesão automática a Hungria conversa com a OTAN conversa com a União Europeia até porque também é membro da União Europeia mas flerta com a Rússia flerta com a China sabe fazer o movimento agora o governo polonês ele era mais frágil porque ele aderiu a um lado e ficou vulnerável a esse lado porque a OTAN não suportava o governo da direita conservadora polonesa então os caras eram super aliados de grupos que não suportavam muitas das pautas da direita conservadora polonesa segundo ponto o sentimento anti-Rússia tende a continuar fazendo parte da política polonesa diferente da Hungria e da Eslováquia onde a política já ela já caminha para o outro lado para o não estímulo até porque são países diferentes com histórias diferentes com populações com uma percepção política geopolítica e diferente sobre a história claro mas é diferente do que acontece na Hungria e na Eslováquia que tomaram outros caminhos a Hungria continuou com o Victor Orban com o seu jeitão e a Eslováquia fez uma opção por uma proposta política crítica a apoio a obediência ao projeto da OTAN quando se prejudicaram a Eslováquia foi uma opção uma boa opção feita pelos eslovacos está aí o Donald Tusk Tusk Dono Tusk Donald Tusk porque Tusk é porque ele não é norte-americano então é Donald Tusk como é que se pronuncia o nome do cara que é agora o cara que está à frente do parlamento polonês que é um liberal mas alguns inclusive ele já acho que já chefiou a comissão europeia já foi um membro ali um representante da União Europeia então é um cara pró-União Europeia esse é o discurso dele vamos levar de volta a Polônia para a União Europeia a Polônia nunca saiu da União Europeia nem o Lei e Justiça e eu aqui não sou um cara que defende a direita conservadora nem da Polônia em lugar nenhum eu tenho que admitir o Lei e Justiça nunca disse que a Polônia sairia da União Europeia isso nunca foi nunca esteve no escopo porque mais de 70% dos poloneses são contra sair da União Europeia o que o Lei e Justiça tinha muitas vezes era uma conduta crítica a pautas da União Europeia letrinhas azuis a direita conservadora perdeu por causa dos atritos com a União Europeia e principalmente porque teve uma política pendular sobre a Ucrânia o Lei e Justiça saiu de forte entusiasta do apoio à Ucrânia para uma crítica ao apoio à Ucrânia deu sinais muito contraditórios e perdeu segundo ponto a questão dos grãos que eu discuti várias vezes com vocês aqui que a Ucrânia entrou num entreveiro por causa dos grãos com a Ucrânia que estava atrapalhando os produtores rurais poloneses também gerou um problema por quê? porque a direita conservadora ficou entre apoiar os agricultores ou apoiar a Ucrânia optaram tardiamente pelos agricultores e acabaram tomando uma ripada da OTAN por causa disso terceiro ponto mesmo assim o Lei e Justiça é o partido com mais cadeiras no parlamento embora não tenha maioria formando coalizão por isso que perdeu o controle do parlamento polonês aí a gente parte para o último tema que é uma discussão sobre os limites da inteligência artificial trago a seguinte matéria o Reino Unido os Estados Unidos a China e a China assinam um compromisso de segurança sobre a inteligência artificial em uma cúpula do Reino Unido aí é uma imagem meramente ilustrativa letrinhas vermelhas os países concordam em evitar perder o controle sobre a inteligência artificial e sua corrida tecnológica é um acordo vago isso aí é um compromisso sem normativas fixas então isso está muito no campo da da guerra de imagem olha eu me comprometo desde que ele não faça eu não vou fazer aí ultrapassa ali e diz não mas eu não ultrapassei tanto assim o outro ultrapassou mais então não tem nenhum não é um tratado com regras claras entendeu a regra não é clara nesse caso é um são intenções é algo muito vago e claro todo mundo teme um uso digamos assim um uso irresponsável da inteligência artificial acho que ninguém discorda disso a questão é que há uma competição uma guerra tecnológica como saber qual é o limite e se eu não fizer esse teste e dominar isso e o outro conseguir como é que eu fico então é difícil determinar um limite para isso o limite seria não podemos ultrapassar linhas que façam com que todos os lados percam tanto é que eu fiz um comparativo ali embaixo só para traçar uma compreensão mais geral sobre isso acordos do mesmo tipo são estabelecidos sobre o uso e teste de armas nucleares que é um risco existencial a todos de forma que a gente faz guerras desde que todos não percam então sobre a inteligência artificial que é algo sim que precisa ser ter uma regulação sobre isso tanto militar quanto de uso civil porque existem evidentes riscos existem grandes potenciais eu sou favorável a fazer um uso humano disso mas que a gente esteja no controle o controle soberano dos estados com uma lógica humana e não de alienação da sociedade em relação ao potencial da tecnologia que seria fazer a gente ser ferramenta das nossas ferramentas a questão é a dosagem e principalmente quando tem uma guerra tecnológica qual é o limite já que eu estou falando da China eu vou falar de um outro episódio que aconteceu envolvendo a China que é o seguinte a China e a guarda costeira do Japão entram num atrito num confronto perto das disputadas ilhas de Aoyu e tem um outro nome no Japão que é as ilhas Senkaku eu acho eu acho que é esse nome das ilhas no Japão cada um chama de uma forma esse nome aqui é para a China já que estamos falando do South China Morning Post trago três pontos começo pelas letrinhas azuis as ilhas são controladas pelo Japão mas reivindicadas pela China e ambos estão se acusando de ter invadido a água e que o outro invadiu as suas águas episódio corriqueiro no mar da China no entorno da China nos mares da China segundo ponto os Estados Unidos já disseram que defendem os interesses do Japão na questão eu até vou ter que surpresa tem China e qualquer um os Estados Unidos defendem qualquer um essa é a regra máxima para que? para gerar desordem para tentar semear guerras por procuração se vocês atacarem o Japão a gente cai dentro também a gente apoia o Japão entrar numa guerra pode entrar na guerra com a China desde que alguém se lance e faça um trabalho de ferramenta para tentar atrasar a China os Estados Unidos estão apoiando a Ucrânia é uma ferramenta dos Estados Unidos e da OTAN contra a Rússia a OTAN está apoiando foi a OTAN que fez da Ucrânia uma arma contra a Rússia terceiro ponto os Estados Unidos também apoiam reivindicações filipinas nas águas do entorno da China então esse é um caminho para tentar gerar um conflito que envolva a China na região e empurre países vizinhos para dentro de uma guerra por procuração essa questão de explorar as questões marítimas dos limites das divergências a quem pertencem tais águas águas X águas Y e assim por diante aí o mapinho aí só para eu botei mais ou menos a posição aí a China em verde o Japão e laranja envolvidos no entreveiro e está ali onde fica onde fica as ilhas essas tais ilhas aí que são controladas pelo Japão mas reivindicadas pela China e aí eu chego no momento final do vídeo é o momento de passar o chapéu pedir o apoio financeiro para os que gostam do canal que querem e podem apoiar apenas os anúncios propagandas que aparecem aí durante o vídeo não garantem a existência do canal se eu fosse depender apenas das receitas das propagandas ficaria muito complicado o que mantém efetivamente o canal funcionando é o apoio que alguns de vocês dão ao canal e que mantém esse trabalho o apoio pelo qual eu sou imensamente grato pela confiança que eu faço pela confiança no trabalho que eu faço aqui três formas de apoio não estão em ordem de importância qualquer uma das três formas é muito bem-vinda em qualquer uma das formas pode apoiar com o valor que quiser uma ajuda solidária ajuda quem pode ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser primeira forma de apoio por boleto bancário cartão de crédito pela plataforma apoia-se que é uma plataforma de apoio financeiro está aí o site o endereço do apoia-se segunda forma de apoio é pelo PIX está aí a chave PIX que é uma chave de e-mail tem gente que coloca o número do CPF o número do celular o número do CNPJ como chave PIX eu coloco um e-mail e o e-mail é esse aí que é se vocês botarem lá na chave PIX pixverdadeconcreta arroba gmail.com pixverdadeconcreta arroba gmail.com vai aparecer o meu nome que é Thiago e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem ou pode apoiar também pelo botão seja membro aqui pelo YouTube o botão fica embaixo do vídeo tem várias faixas de valor vocês escolhem aquelas que vocês preferem com quanto quiserem apoiar repito todas as três formas são bem-vindas e agradeço a todos que apoiam o canal são vocês que mantêm esse trabalho aqui funcionando diariamente de segunda a sexta-feira fico grato pela confiança de vocês no trabalho vou parando por aqui e tchau pra todo mundo